Olá pessoal, aqui é o Márcio Cantinho de casa e hoje eu vou passar uma super dica para vocês para você conseguir identificar o nível de pH do seu solo, é isso mesmo. Márcio, o que é pH? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês com mais detalhes o que é essa unidade de medida para você saber a concentração de íons H⁺ no seu solo e o que isso interfere no desenvolvimento das suas plantas. Basicamente, para a gente fazer aqui o nosso teste, eu vou utilizar água potável. Eu estou utilizando três recipientes aqui, três copinhos descartáveis, mas você pode utilizar o recipiente que for mais conveniente para você. Eu estou usando o vinagre, o vinagre é uma solução de característica ácida. Eu vou usar o vinagre para identificar os solos que têm característica básica. E também eu vou utilizar bicarbonato de sódio, que é uma substância que tem característica básica e vai ajudar a identificar os solos que têm característica ácida. Logicamente, eu não vou conseguir precisar aqui para vocês dos níveis de pH. Existem vários medidores aí, até medidores de papel, que você consegue identificar com precisão. Mas o resultado dessa experiência aqui vai te ajudar para você identificar qual a característica do seu solo para você já conseguir corrigir e ter o melhor desenvolvimento das suas plantas. Então, chega de enrolação e vamos para a vinheta! Eu estou mostrando para vocês como funciona a escala do pH, que vai de 0 a 14. De 0 a 7 é um indicativo aí que a solução tem características ácidas. E de 7 a 14 é um indicativo que a solução tem característica básica. Lembrando, pessoal, que o pH mede o potencial hidrogênio iônico das soluções, que é a concentração desses íons aqui, H+. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser adicionar o solo aqui nos recipientes. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar aqui água no solo. Olha só, ficou mais ou menos aí na mesma medida, né? Estou usando aqui três vareitinhas diferentes, só para misturar a solução. Olha só, na primeira delas eu vou adicionar de uma forma bem generosa aí, ó, nesse potinho aqui o bicarbonato de sódio. Então, vou colocar aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Misturar aqui bastante. Como vocês puderam ver, aqui é somente terra e água. Vou só misturar, mas nem precisaria misturar, que é só para você comparar o resultado da terra pura com água. E esse aqui, eu vou adicionar aí o vinagre. Nesse aqui vai ficar um pouco mais de volume de líquido, mas não tem problema não. Vou misturar aqui também. Então aí, vamos aguardar para ver a reação acontecer. Tá bom? Tá bom? Olha só, esse aqui é o resultado que a gente queria observar, tá vendo? Olha só a quantidade de bolhas que surgiram aqui, ó, ao adicionar o bicarbonato de sódio. Tem muita gente, de vários testes que eu fiz aí, vi muita gente na internet falando que essas bolhas aqui era a geração da reação química, mas não é. Isso aqui é só espuma que foi gerada quando você fez a mistura. Aqui, lembrando, pessoal, tem terra, água e vinagre. Esse aqui não tem nada, tem só terra e água. E esse aqui foi onde foi adicionado aí o bicarbonato de sódio. Olha só para você ver o desprendimento das bolhas, como tem essa abundância de bolhas aí. Então, basicamente, esse solo que eu fiz o teste aqui, que você pode utilizar aí o solo onde você for plantar, as suas mudinhas, ou o local onde você for plantar, esse aqui, no meu caso, teve característica ácida. Então, esse solo aqui está ácido. Márcio, como que eu vou conseguir corrigir esse solo? Eu vou conseguir corrigir esse solo aqui, basicamente, com adição de calcário no solo. Então, eu consigo fazer a correção desse solo aqui através do uso de calcário, calcário, casca de ovo. E se ele tivesse reagido aqui, com a solução ácida? Então, ele seria um solo de característica básica. O que eu poderia utilizar aqui para corrigir esse solo? Eu poderia utilizar para corrigir esse solo aqui, basicamente, matéria orgânica, pois a matéria orgânica vai abaixar o pH do seu solo aí e vai corrigir. É muito importante você saber as características do seu solo, pois essas características vão ser responsáveis pela troca e geração e decomposição dos nutrientes da terra. O pH ideal para a maioria das plantas tem em torno de 5,5 a 6,5, para o melhor desenvolvimento, pois vão acontecer reações químicas que vão favorecer as trocas desses elementos químicos em relação à carga, em relação à formação de novos componentes para o fornecimento de nutrientes para a sua planta, para ela ficar linda e maravilhosa. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui. Deixe o like se você gosta desse tipo de vídeo e não esquece de acionar o sininho para não perder nenhuma das novidades aqui do cantinho de casa. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, vem participar. Eu vejo que muita gente aí assiste os vídeos, mas não se inscreveu no canal ainda. Vem fazer parte da família do cantinho de casa também. Então, aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus e fiquem ligados aí na Semana da Frutífera, que vai acontecer em breve com grandes novidades aí para vocês. Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!